Se eu demoro, mas aqui eu vou morrer Isso é bom, mas eu não vivo sem você Eu não penso mais em nada, a não ser só em voltar Tô depressa e levo meu amor nas mãos Para lidar, já não durmo, morro até só em pensar E se canto, só seu nome quero gritar Mas eu grito todo mundo, de repente vai saber E eu morro de saudade e amor por você Não se vá Eu já não posso suportar essa minha vida de amadura Não se vá Estou partindo porque sei que você já não mais me ama Não se vá O seu ciúme é o culpado dessa minha desventura Não se vá Nosso amor não é mais o mesmo, é melhor que eu vá embora Não se vá Não me abandone por favor Pois sem você vou ficar louco É o ciúme que está É o ciúme que está Nos separando pouco a pouco Não se vá Não se vá Me dê uma chance outra vez Daqui pra frente tudo vai mudar Me dê uma chance outra vez Me dê uma chance outra vez E na minha vida vamos começar Carção Carção Aqui nessa mesa de bar Você já cansou de escutar Centenas de casos de amor Carção No bar Todo mundo é igual Meu caso é mais um É banal Mas preste atenção Por favor Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços Meu coração E pra matar a tristeza Essa mesa de bar Quero tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar um sono Me deite no chão Me deite no chão Me deite no chão Me expõe ao inferno Me expõe ao inferno Ei, nada mais posso ver Para mim nada existe Só mentir Tão amargura Tão amargura Dispenso e mais nada Vou amargando a sorte Que a vida me deu O meu primeiro amor Ao despedir Disse meu triste adeus E foi embora E foi embora Disse meu triste adeus E minha vida E minha vida está chegando Ao fim É uma lágrima Eu vi rolar Uma lágrima E nada mais Mas eu sei Mas eu sei Não esquecerá Ah, quero tanto que Nem o tempo pode apagar Se o meu primeiro amor Não retornar Era um rapaz Olhos claros Bem azuis Andava só Uma gaita em sua mão Ouça Sua linda canção Olhos tristes Olhos tristes No chão E caminha Sozinho Ouça Lava e ele a tocar Novas tristes No ar É assim que perde amor Toca 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 Sopra É assim que perde amor E É assim que perde amor É assim que perde amor É assim que livre Uma tarde tão linda de sol Ela me apareceu Com um sorriso tão triste Um olhar tão profundo Já sofreu Suas mãos tão pequenas e frias Sua voz tropeçada também Não falava da infância de lágrimas Nunca teve ninguém Nunca teve amor Não sentiu calor de alguém Nem sequer ouviu a palavra carinho Seu ninho não existiu Sinceramente eu chorei de tristeza Ao ouvir tanta coisa que a vida oferece Que a gente padece sem querer Depois de tudo que eu vi Não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi Nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio Pra onde ela vai De onde ela veio Pra onde ela vai Eu não sei dizer Você diz pra todo mundo Que eu faço tudo Pra ser seu grande amor Diz que eu não sou o seu tipo Que você é tão lindo E quer coisa melhor Eu não sei por que você Insiste em ser Esnobe assim Mas você ainda vai saber Que a sua história vai ter fim Dia vou acabar com esse seu lerolero Lerolero Vou arranjar um novinho Que ponha você no chinelo Dia vou acabar com esse seu lerolero Vou arranjar um pouquinho Que ponha você no chinelo Você vive até dizendo Que o meu grande sonho é ser sua namorada Mas de que nada adianta Você não me aceita nem de ouro pintada Eu não sei por que você insiste Ser esnobe assim Mas você ainda vai querer Um belo dia cuidar de mim Dia, vou acabar com esse seu lero lero Vou arranjar um alguém Que ponha você no chinelo Dia, vou acabar com esse seu lero lero Vou arranjar um alguém Que ponha você no chinelo Nesse corpo meigo e tão pequeno Há uma espécie de veneno Bem gostoso de provar Como pode haver tanto desejo Nos seus olhos, nos seus beijos No seu jeito de abraçar E foi por isso que você me conquistou Com esse jeito de menina Esse gosto de mulher Esse gosto de mulher E nada existe em você Que eu não amo Sou verdade sem você Oh, namor, meu bem, na fama Oh, namor, meu bem, na fama Oh, namor, meu bem, na fama Me disseram que ela foi vista com outro Lúcos com frente pela cidade a brotar Bem vestida igual a dama da noite Cheirando álcool e fumando sem parar Meu Deus do céu, diga que isso é mentira Se for verdade, esclareça, por favor Daí a pouco eu mesmo ouvi o buscão E os dois juntos se desmanchando de amor Busco o feto Você é feito de aço Fez o meu peito em pedaço Também aprendeu matar Busco o feto Como o seu rompo maldito O meu castelo tão bonito Você fez de esmoronar Ela espera e não desespera Na beira do cais Ela quer quem vier, quem trouxer Quem der mais Ela sabe que os homens de branco Estão pra chegar E em câmera lenta Ela tenta a vida ganhar Fim de mês É a hora e a vez De rever os parentes Ela vai levando as mãos Milhões em presentes Num instante se torna mocinha Do interior Num alguém com a pureza De quem nunca teve um amor Como vai? Pergunta ao pai A filha querida Ele quer saber como é Que está a sua vida Ela diz que é muito feliz Na vida que traz Que trabalha como secretária Da beira do cais Que trabalha como secretária Da beira do cais Todo dia a gente ama Mas você não quer deixar nascer O fruto desse amor Não entende que é preciso Ter alguém em nossa vida Seja como for Você diz que me adora Que tudo nessa vida sou eu Então eu quero ver você Esperando um filho meu Então eu quero ver você Esperando um filho meu Pare de tomar a pílula Pare de tomar a pílula Pare de tomar a pílula Porque ela não deixa nosso filho nascer Pare de tomar a pílula Pare de tomar a pílula Porque ela não deixa nosso filho nascer Pare de tomar a pílula Pare de tomar a pílula Pare de tomar a pílula Porque... Feiticeira 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 É essa mulher Que por ela também Feiticeira Feiticeira Eu não posso negar Eu não posso negar O feitiço que ela me fez Eu vivia sozinho Sem ter um alguém Para me consolar Vivia sofrendo Tristonho da vida Somente a chorar Ela me apareceu Com apenas um toque Da sua magia Acabou com a tristeza Acabou com a tristeza Me trazendo alegria A Índia fui em férias passear Tornar realidade Tornar realidade Um sonho meu Jamais eu poderia imaginar E explicar o que me aconteceu O pílula O pílula me flechou Sem eu sentir Perdidamente Eu me apaixonei Agora não consigo mais dormir Pensando 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 Nesse amor Que lá deixei Se nada mudar No ano que vem A Índia Vou voltar Pra ver meu bem A Índia Vou voltar Pra ver meu bem Sorria Sorria Meu bem Sorria Da infelicidade Que você procurou Sorria Meu bem Sorria Você hoje chora Por alguém Que nunca lhe amou Sorria 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 O seu erro você vai pagar Entenda que eu não posso mais te aconselhar Confesso que você foi o meu grande amor Mas sempre sorria, sempre sorria assim como estou Sempre sorria, sempre sorria assim meu amor Sempre sorria, sempre sorria assim como estou Sempre sorria, sempre sorria Amor perfeito existia entre nós dois Sem esperar que depois fosse tudo se acabar Mas neste mundo que o perfeito não tem vida Não merecemos, querida, viver juntos e amar Nosso Senhor para sempre te levou Nem ao menos me deixou o fruto do nosso amor Aquele filho seria nossa alegria Eu senti naquele dia ser um pai, ser um Senhor No hospital, na sala de cirurgia Pela vidra se eu via você sofrendo a sorrir E o seu sorriso aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo sem poder me despedir No hospital, na sala de cirurgia Pela vidra se eu via você sofrendo a sorrir E o seu sorriso aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo sem poder me despedir Receba as flores que lhe dou E em cada flor um beijo meu São flores lindas que lhe dou Rosas vermelhas como amor Amor que por você nasceu Que seja assim por toda a vida E a Deus mais nada pedirei Querida, mil vezes querida Deusa na terra nascida A namorada que sonhei No dia consagrado aos namorados Sairemos abraçados Por aí a passear Um dia no futuro Então casados Mais eternos namorados Flores lindas que eu ainda vou lhe dar Que seja assim por toda a vida E a Deus mais nada pedirei Querida, mil vezes querida Deusa na terra nascida A namorada que sonhei Tudo era apenas uma brincadeira Que foi crescendo, crescendo, me absorvendo E de repente eu me vi assim Completamente seu Vi a minha força amarrada no seu passo Vi que sem você não tem caminho Eu não me acho Vi um grande amor gritar dentro de mim Como eu sonhei um dia Quando o meu mundo era mais mundo E todo mundo admitia Uma mudança muito estranha Mais pureza, mais carinho Mais calma, mais alegria No meu jeito de lidar Quando a canção se fez mais forte Mais sentida Quando a poesia realmente fez folia em minha vida Você veio me contar Dessa paixão inesperada Por outra pessoa Mas não tem revolta, não Eu só quero que você se encontre E ter saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio A esperança é um dom Que eu tenho em mim Eu tenho um fim Não sem desespero, não Você me ensinou milhões de coisas Tenho um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser Ser mais feliz Mas não tem revolta, não Eu só quero que você se encontre E ter saudade até que é bom Você é doida, desalmada e atrevida Sempre quer alguém na vida Só para fazer sofrer Por isso nunca vai poder Transar comigo Não quero papo contigo Deus me livre de você Conheço muitos que você já namorou E depois abandonou Somente por maldade Os coitadinhos hoje vivem lamentando Dias e noites chorando Pois ficaram na saudade Porém comigo o negócio é diferente Eu sei que você não é gente Por isso estou prevenido Se depender do meu amor E meu carinho Você vai morrer sozinha E jamais vai ter marido Você é doida, desalmada e atrevida Sempre quer alguém na vida Só para fazer sofrer Por isso nunca vai poder Transar comigo Não quero papo contigo Deus me livre de você Perdi você Perdi você porque não julguei Que o nosso amor não fosse durar Já nem sei o que fazer Nem por onde vou Nem te esquecer pra não mais chorar Já perdi seu perdão por tudo que fiz Só seu amor me faz tão feliz Volte logo, meu bem Não posso esperar Pois eu preciso do seu olhar Eu grito o seu nome chorando Mas você não ouve Vem, vem me ajudar Sem seu carinho eu não posso viver Vem, vem me ajudar Porque só tem espinho no meu caminho Vem, vem me ajudar Eu necessito de alguém para mim Vem, vem me ajudar A minha noite é fria Sem alegria Lembro com muita saudade daquele bailinho Onde a gente dançava bem agarradinho Onde a gente ia mesmo É pra se abraçar Você com um laqueiro, um cabelo e um vestido rodado E aquelas anáguas com tantos pavados E você se sentava só pra me mostrar E tudo que a gente transava eram três, quatro uvas Eu era raposa, você era azul Eu sempre querendo o teu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza E no fim do baile, na minha lá preta Aquele bruto bonito ia me abraçar Quando a orquestra tocava, veça-me múte Eu lhe apertava e olhava a seu gosto Nem tudo compete querendo pular Eu todo cheiro uso a Lancaster e você a Chanel Eu era o menino, mas fazia o papel Um homem terrível só pra lhe guardar E tudo que a gente transava eram três, quatro uvas Eu era raposa, você era azul Eu sempre querendo teu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza E no fim do baile, na minha lá preta Aquele corpo bonito ia me abraçar Alguém me disse que tu andas novamente De novo amor, nova paixão De novo amor, nova paixão Pouco me importa que te vejam tantas vezes E que tu mudes de paixão todos os meses Se vais beijar como eu pensei Fazer sonhar como eu sonhei Mas sem ter nunca Amor igual ao que eu te dei Soñar contigo Por toda a vida Soñar contigo Meu amor Meu amor Minha querida Viver pensando Em ti somente Viver me amando Ser só teu Eternamente Este é o meu maior desejo Tomar tuas mãos Calar tua voz Um longo beijo Eternamente Eternamente Sempre Bem junto a mim Viver me amando Ser só teu Até o fim Devolvi o corpo E a medalha de ouro E tudo E tudo Que ele me presentiu Devolvi Tuas cartas amorosas E as juras mentirosas Com que ele me enganou Devolvi 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 Aliança E também Seu retrato Para não Ver seu sorriso No silêncio Do meu quarto Nada eu quis guardar Como lembrança Pra não Aumentar Meu padecer Devolvi tudo Só não pude devolver A saudade cruciante Que amargura O meu viver Não vai embora Não vai embora Meu bem Não vai embora Se você for Eu vou chorar a vida inteira Não vai embora Meu bem Não vai embora As nossas brigas São coisas passageiras Não vai embora Meu bem Não vai embora Se você for Eu vou chorar a vida inteira Não vai embora Meu bem Não vai embora As nossas brigas São coisas passageiras O que será O que será Dessa minha vida Sem o seu amor Sem o seu carinho Eu vou sofrer por esse mundo Sem rumo Igual um passarinho Quando perde o solinho Não vai embora Meu bem, não vá embora Se você for eu vou chorar a vida inteira Não vá embora, meu bem, não vá embora As nossas brigas são coisas passageiras Não vá embora, meu bem, não vá embora Se você for eu vou chorar a vida inteira Não vá embora, meu bem, não vá embora As nossas brigas são coisas passageiras Se te agarro com outro, te mato Te mando algumas flores e depois escapo Se te agarro com outro, te mato Te mando algumas flores e depois escapo Dizem que sou violento Mas a rocha dura se destrói com o vento Dizem que é tempo perdido Mas é só inveja porque estás comigo Se te agarro com outro, te mato Te mando algumas flores e depois escapo Se te agarro com outro, te mato Te mando algumas flores e depois escapo Dizem que eu estou errado Mas quem fala isso é quem nunca amou Posso até ser ciumento Mas ninguém esquece tudo o que passou Se te agarro com outro, te mato Se te agarro com outro, te mato Te mando algumas flores e depois escapo Se te agarro com outro, te te agarro com outro, te mato Se te agarro com outro, te te agarro com outro, te mato Se te agarro com outro, te te agarro com outro, te te agarro com outro, te mato Se te agarro com outro, te mato Se te agarro com outro, te mato O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O 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 fazenda tem quem gosta de vaquejada